Estou muito satisfeito de estar aqui com meus amigos. Isso aqui é um sonho que saiu debaixo de uma pé de manga. Esse galvão aqui é só dos melhores construtores. É dos melhores. Olha aqui, essa rua aqui é só dos melhores construtores. Está trabalhando já. Está as três aí na chave de curadeira e na alicante. Dá uma olhada nisso aqui, rapaz. É o difusor que ele fez aqui. Difusor não, defletor. 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 Olha só que combi louco, ó. Ah, o babu é louco, hein, Estevam? Santo pai. Não, aí é o curado. Big Mouth. É. Sabe o que significa Big Mouth? Não. Boca grande. É nada. Diferente, hein? Olha o tamanho do negócio, rapaz. Essa pintura desses caras é muito boa. Gente, o povo aqui desse lado aqui, eles são muito caprichosos. Olha isso, Wilson. É, a gratidão é nossa porque graças a vocês a gente também conseguiu ampliar o mundo do ranch. Ah, então vamos aqui. Ah, vai. Não vou nem pra nada. Vídeo novo se iniciando aqui no canal da WKLU. Pra quem não me conhece, eu sou Estevam. Muito prazer. É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal Rapaziada, no vídeo de hoje Vamos pro primeiro dia de Fuscom Show Então se liga na WKL, a oficina Raiz do Brasil Pra chegar de líder, já sabe Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho de notificação pra não perder nada E vem comigo tomar um super evento Aqui em Santa Catarina Tchau 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 Fala, Wilson Fala, Estevam Beleza Super show Rapaz, vou te falar uma coisa Manda ver Eu estou muito satisfeito de estar aqui Com meus amigos O Salah é fiel Tudo bom, tudo bom, irmão De novo, hein? De novo Mais uma, hein? Então, Estevam Pra nós é gratificante porque Nós estamos hoje no Custom Show Que hoje, pra mim É um dos eventos mais top do Brasil Vamos falar E viu É da América Latina, né? É América Latina É um dos maiores É o décimo primeiro ou décimo segundo ano Eu não me lembro agora Mas esse evento aqui Vocês podem ver São os maiores construtores que estão aqui E agora O stand de vocês aqui Fica melhor ainda, né? Aí sim, hein, Estevam Vou falar um negócio de você Porque hoje Debaixo de uma Pé-de-manga Pé-de-manga Olha, eu tive a oportunidade de ir lá na casa de vocês lá Eu vi a simplicidade E não dá pra acreditar Que lá, olha isso aqui Sai essas obras de arte, né? Não, olha isso aqui São centenas de milhares de reais Que a gente fala assim Não, não é possível O pessoal vai lá Faz e outra Tem muito mais Não dá pra sair de lá Tem Nossa A fila tá grande, né? A fila tá grande É o seguinte Que eles não falam isso Mas eu vou falar Esse galpão aqui É só dos melhores construtores É dos melhores Olha aqui, ó Essa rua aqui, ó É só dos melhores construtores Dá uma olhada aqui, ó Do outro lado tem o nosso amigo da Pói Primeiro ano chegando o quê? Chegando de líder, né? E de frente do palco ainda, Sala Lá do lado do nosso amigo da Bastardo Vai estar aí também Ó, com certeza A gente tá de camarote Pra assistir os caras do Bastardo Quero vocês lá No nosso stand lá do Ranch Mas vamos lá Mas vamos lá Nós vamos lá já Beleza? Com certeza E o stand deles ficou sensacional Ah, não Deles eu falo que é de cair o c*** Munda, né? Isso que você não ia falar mais Isso até você esquecesse Gente, mal vou falar Não tem como não falar um negócio desse Mas vocês sabem que é com carinho É com carinho, né? É com carinho É isso que a gente tem o coração É isso aí Valeu, meu brother Vamos que vamos Então vamos mostrar um pouquinho Do nosso stand pra galera, Wilson Valeu, Sala Wilson Aí, ó, Estevão Ó, Calil já veio dar um talento Calil já veio Maquiou ela Deixou ela mais perfumada, né? Mais perfumada Então, galera, ó E, ó Boiadeira igual eu falei, ó Dá uma olhada, ó E a minha ideia? Acertei na mão ou não? De boa sela Que é com os feno aí? É bota texana É o feno É a sela É a sela Tá pronto pra montar no cavalo Rapaz, achou de bola, né? É isso aí Olha só Ah, e vamos falar da rainha da festa, né? Vamos falar da rainha, né? Que é a Dona Luísa Chega de super líder, Wilson Olha só Olha só isso aí, galera E aí, Thiago O que você tá achando do evento? Bom demais da conta, né? Show de bola? Show de bola Chegou do quê? De líder, né? E o Calil já tá com as ferramentas Quer trabalhar, Calil? Fala aí, Calil Já tá trabalhando, já? Tá as três aí na chave Na curadeira e na alicate Galera, nós vamos tirar esse capu aqui E vai dar uma regulada, né, Calil? Vai nada Santo pai Vai ser que esse capu não é de Deus, não Não, isso aí não Galera, vamos falar dessa aqui também, ó Porque eu falo que essa aqui é a... A rainha A rainha Essa aqui é o rei, né? Afinal, a rainha já tá vestida de branco Já tá tudo E essa aqui é o rei de azulão Não, o rei é... Não, galera, ó E o rei, chega chegando ou não? O rei chega, chega chegando, ó Faz até assim, ó Ó, vai tirar a moça E ó, Wilson W Calil, ó Tem até aqui, ó Ó, rapaz Amanda é danada, rapaz Não, a Amanda tá show de bola, né? Aí, galera, ó E esse azul, hein, Wilson? Não, esse é azul, Estevam Vou falar pra você É, ó Nós acertamos em todas as cores, né? Acertamos em todas as cores É igual eu sempre falo A picape tem que ter É... Cor, altura Roda E roda, né? Cor, altura e roda É isso aí Vamos mostrar mais, ó Esse vidrão panorâmico aqui Vocês sabem que é a marca nossa, né, Estevam? Ah, o vidrão panorâmico que é a marca registrada da W Calil É a marca, né? Olha só Ó, vidrão da Apache Vidrão da Dona Luísa Ó, aí eu vou te falar também Fala que o nosso patrocinador, né, Estevam? Patrocinador de radiadores É, ó, galera Toda caminhonete nossa Fala, meu chefe Beleza? Você tá bom? É, Estevam Toda caminhonete nossa sai com o radiador da Proteus Exatamente, olha só Dá uma olhada nisso aqui, rapaz É o difusor que ele fez aqui, ó Ó Difusor não, defletor 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 Eu ia falar, rapaz, mas até o radiador tá roncando grosso agora, Lucas Você viu aí? Você aperta o botãozinho e ele... Ô, Estevam E do jeito que ele faz aqui Meu, o vento concentra aí É isso aí É na hora Você me fala um negócio Esse aqui que é o homem da escama de tubarão? É, esse é Ah... Fala, Maiko Tá bom, irmão? Tá bom demais O que tá achando do evento? Vai, é o evento aqui Legal, viu? Diferenciado 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 Muitos carros aqui E a viagem? O que achou da viagem? Ah, viagem Viagem tem muita história pra contar Tem história, né? Mas só coisa boa, né? Só coisa boa Isso aí Depois Eu vou mostrar aqui, ó Galera, ó Isso aqui depois, né? Vamos embelezar Ele vai ficar lá na frente das caminhonetes Eles tão ajeitando aqui É, nós tão ajeitando aqui Porque fazendo meio de campo, né, Lu? Lógico E fazendo meio de campo Batendo uma bolinha Que depois começa o jogo Final de conta com dois boleiros aqui hoje, rapaz Diz que é boleiro, hein? Bom, boleiro bom Ah, eu não sei não Então qualquer dia você vai pegar ele no sabadão Pra levar lá no Bahia E vai jogar lá com nós Vamos ver se ele é bom mesmo É isso aí É isso aí Show de bola Vamos dar um giro ali no evento? Aqui, ó, meu amigo Cid Cheguei na hora, cara Chegou de líder Galera, eu sempre falo Que esse aqui, ó Isso é uma tranqueira Mas mora no meu coração E esse aqui? Esse aqui piorou, ó Piorou Aqui, gente É tudo gente boa Coração enorme Tem gente que eu guardo eles aqui No meu coração Viu, o Joel chegou O Calil Quase jogou o Calil pra fora Vamos tirar uma foto Vamos lá Então, galera Agora nós vamos tirar uma foto ali Daqui nós voltamos aí Obrigado, voltamos aí Já já nós voltamos É isso aí Rapaz, estou com o seguidor aqui Eu não sei nem o nome dele O Roque? Roque, baita atividade Roque, Martor Torto É Rapaz, o nome do homem é das gringas, velho É, vai E eu vou te falar Eu fiquei gamado desse homem Por causa dessa barbinha dele aqui, ó Ah, meu Deus do céu Vai Diretamente de Tijuca e Santa Catarina Rock, bike, antiguidade O companheiro aqui Um dos melhores Da nossa Brasil Olha aí as máquinas que ele faz Eu sou suspeito a falar, tá? Eu gosto dos enferrujados Os ratão Vou fazer uma pátima Não tem É jogo rápido É ao vivo e a cores Segue o Zona lá no YouTube Qual é o YouTube? É W Calil Garage Oficina Raiz do Brasil Tá aí, ó Segue lá Valeu, Roque Tamo junto, meu irmão Valeu 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 Aí, galera Eu vou mostrar a Kombi que tá Estourando Tá bugando a internet Bugando na internet Olha só que Kombi louco Que Kombi maravilhosa, hein, Estevus Olha os detalhes, Wilson Não, show de bola, né? Olha isso Oi, Estevus Vai chegar onde tá, né, Wilson? É um serviço de excelência, vamos falar, né, Estevus Porque... Não, minha compra ficou lindona mesmo Os caras mandam bem, né? E outra Não é só coi, não Qualquer coisa que eles pegam Eles desenrolam Eles deixam o negócio louco E viu? E é Porsche isso aqui, né? Viu? Olha a mecânica disso aí, velho Olha isso Show de bola, hein, meu? Olha só, Estevus Olha que interno bonito, Wilson Não, bem louco, hein? Olha os acabamentos, velho Olha, olha que detalhe, ó Bem louco, ó É de LED isso aí, Wilson Se eu não me engano, é um cara aqui do Paraná Que faz essas lanternas de LED aí O Calil já até sabe o contato O Calil também, ele fuça, hein? Ah, o Calil não perde tempo, né? Não, tá show de bola É isso aí, galera Essa tá bombando, hein? Essa tá bombando Muito louca mesmo, hein, Cê? Vamos ver se fica bom Ó Chega de líder, né? Chega de líder F100, louca Bonito, hein? Ah? Chega de líder também, hein, Cê? Rapaz, ó Aí, galera Olha que F100 louca Motorzão Viper Ah, o bagulho é louco, hein, Estevam? Toque Bonito mesmo Ó a interna dela, Cê? Ó a interna dela, Cê? Ó, dá o tamanho da roça Ó, dá o tamanho da roça Ó, dá uma bonita Ó a decílula do Thiago da parte Beleza, é louco, Cleme, hein? Vê, Espírito Vê, Espírito Aí sim, hein? Aí chega de líder, hein? Chega de líder Motor do Viper é o quê? V10? V10 Santo, pai Olha o menininho bigodudo aí Olha só A pintura desses caras aí são show de bola Show de bola Dando um giro aqui galera Mostrar um pouco né Hoje é sexta-feira, hoje é horário que o pessoal está fazendo a montagem dos stands ainda Então vocês podem ver que não está com Pessoal aí, aberto ao público ainda o evento Olha as placas Will, só É galera, para quem quer dar uma ajeitada na garagem, só vim para um evento desse Vim para um evento que acha, tem calotinha Olha essas calotinhas aqui Ah, tem de tudo nesse Tem de tudo Olha essa decoração aqui, Estelão, que louco Foi louco hein Diferente hein, olha o tamanho do negócio Gostou Will? Gostei Motorzão da 250 Ae galera Olha o... Bonito hein Gostei Escovado esse hein, Wilson É para mostrar os trampos da lata Bem louco, bonito mesmo É Estevam, essa aí é a minha preferida Ratona Ratona, não é gosta né Wilson Que bola Bem louca né Estevam Top, show de bola Olha isso aí Olha a cordela Wilson Esse é um maçã né Estevam Olha que louco Isso aí já dá para o pessoal ter mais ou menos uma noção Como que vai ficar o furgão do Ricardo Fica nessa tonalidade aí né Esse é Slow Rider Esse é bom as correntes Ah vai né Will Senão sai Sai com tudo Esse é demais Ano passado eles tiveram aqui também É bem louco né Esse aqui ó Eu lembro dele Esse aqui Ele estava Lembra que ele estava empinado de lado Bonito Olha a cor dele galera Se liga só Essa figura desses caras É muito top né Estevam Olha só O gordinho e doida O gordinho que ele deu um negócio desse Ele é doida né Show de bola Olha que cidadezinha americana louco Cheyenne Olha uma dessa que você tinha É Só que a sua não era fechadona A Cheyenne Era conversível Olha que mecânica esteve Santo pai Não Aí é o buraco Big mouth É Sabe o que significa big mouth Não Boca grande É nada Olha que caminhonete Estevam Ela é igual do senhor César né O painel né É mesmo E aí meu bom Tudo bem Prazer Estevam Que caminhonete bem louco hein O que é aqui que a cara está O MS O MS3 Aí sim hein César Aí é de sair o m**** de mundo hein É É mesmo Depois de 5 anos começou a rodar É Show de bola hein 5 anos parada Veio rodando Eu vou te falar Tá, tá top de linha, hein? Serviço da primeira É isso aí, valeu! Que rotinho louco, hein, Kelo? Que rotinho louco mesmo! Fica aí do lado, vamos ver se você chega de líder nesse rotinho aqui Rapaz! Aí sim, hein? Diferenciado! Olha isso aqui, ó! Isso aqui é a minha paixão Olha a caminhonete louco! A cor, né? Rapaz! Bonito, hein? Olha que cor louca! Tem muito profissional top de linha, né? Sensacional! Dá uma olhada Olha que volante bonito, Wilson! Volante madeira, Pedro, ó! Olha o capricho, ó! O pessoal do canal, sabe o que eles pedem? Eles pedem pra nós fazer uma picar-picar madeira lá embaixo Então nós vamos fazer, nós vamos seguir a turma O pessoal quer ver uma picar-pona Mas com o assoalho lá embaixo Olha que rotinho louco Ah, né? Quase não gosta das smooth, né? É uma smooth 15, né? Olha só! E o trupé Ah, o trupé... Não para, né? O que eu vou falar pra você? Fala, Estevam! Fala, Wilson! Beleza! Vocês estão bons? Bom demais! Se apresenta aí pra galera da W Calil Galera, a gente tem o Instagram também William da Street Custom Temos um canal no YouTube também Street Custom Garage Pessoal que puder seguir a gente lá Dá uma força também Olha galera, já clica aqui no link que eu tô deixando aqui Já dá também aí o joinha pro pessoal E já segue também o canal Nós somos seguidores deles também Os caras fazem um trampo fino aí Os caras são humildes, né? Que a gente tem que ter humildade Os caras são gente finíssima Parabéns pra vocês, o trabalho de vocês é mil por cento, cara! Maravilha William, valeu mesmo Só que agora a gente vai falar dos fusca deles, né? Afinal de contas, o canal é pra falar do que? É, falar de carro antigo Mentiroso só tem um, que é eu Não admito dois Só eu tá bom Você concorda com isso, Calil? É só ele mesmo Então vamos falar das caras Então vamos lá Já vamos começar aqui, olha só Ó galera, ó E segue eles no canal deles Vão fazer esse canal deles Eles fazer assim, ó Voar Isso aí Com certeza Vocês veem a descrição aí no vídeo E dá aquele like E clica mesmo Clica lá, segue eles Com certeza Ó Estevam, vou te falar uma coisa Eu já gostei, sabe do que? A altura Porque o que que eu falo nos vídeos nossos? É roda, a altura E a cor E a cor Então aqui ele matou a pau, ó Ele acertou na roda Acertou na altura Acertou em tudo, né? E tá bonito, hein? Olha que carrinho bonito Olha só Estevam Sensacional, hein, Wilson? O carrinho dos homens é bom demais, hein? Meu Deus do céu Olha esse laranjinha também, ó A altura Eu vou até abrir a porta dele, ó Dá uma olhada Ó Olha que interno Se liga só, galera A interna deles Aqui, ó Gente, o povo aqui desse lado aqui Eles são muito caprichosos, né? Olha isso, Wilson Meu Deus do céu O carro tá cheirando novo, Estevam Então a galera tem que deixar nos comentários aí O que que eles estão achando da nossa cobertura no Custom Show É Os carros da galera aí E aí, esse aqui, essa cor É meio que laranja, né? Você quase não gosta de laranjinha, né? Ah, eu vou te falar com você que eu era doente nessa cor aqui Era mesmo Aí depois eu dei uma mudada, aí comecei a ter umas cores mais... Ó, eu vou falar Outro carrinho top também, hein? Esse aqui, ó É de 1500 Ó Ó, galera, ó Segue os meninos aqui, ó Restauração Street Custom E esses meninos aí manda bem, viu? Manda bem mesmo Serviço deles é top Sensacional E você viu ali, ó O compressor ali no capuzinho ali? Não, o carrinho deles é top É isso aí Então Perceba Os meninos aqui, ó Quem que é os pintores aí? Pintor é William Pintor é William Pintor é William Ah, é o youtuber É o youtuber e pintor, rapaz O polidor, o acabamento Eu faço esse tipo de... Você é o Tiberino, faz tudo Faz tudo E o John? É o seu cliente O John é o nosso cliente Ah, esse é o nosso cliente É o nosso cliente, né? É o nosso cliente Com certeza Então quando tem um cliente satisfeito Isso é... É a melhor coisa do mundo, né? Eu falo que hoje É... Igual eu sempre falo nos vídeos A gente nasce pequeno e depois cresce, né? É verdade Então nunca você vai ser grande Pra depois E o grande fica pequeno, igual eu sempre falo Mundo a volta, né? Vamos falar com o pintor aí E a melhor coisa que tem, né? Isso é... Isso aí, ó É amigo nosso Cliente Tá com... Nós num evento aí Tá com carro Então, ó... Isso é satisfação, é igual o Thiago Thiago andou... Andou quinhentos quilômetros Pra chegar em casa Pra chegar em casa E depois andou quase mil Não tem preço de baixo Tem preço O cara tá aqui com o amigo do cara Com o carro que ele quis montar E vocês são de onde? No barão que dá 200km Aí, ó Puxa vida, olha que bacana Então, galera, ó Já é a quinta vez que a gente participa Então, Esteve, ó E o do Jonathan é esse aqui É esse aqui Olha, tá de parabéns O carro dele é show de bola, hein? Eu vou te falar, você chega de líder em qualquer lugar, hein? Com certeza Sem fazer força Sem fazer força É isso aí, né? Então, Esteve, dá um link ali pra ele, ó Naquela placa ali, ó E aí, galera, ó O pessoal vem com os moletom aqui, ó Quem quiser, entra em contato com a galera Que eles enviam o moletom Na casa, né? É Direto em casa É isso aí Show de bola William Valeu Prazer, meu irmão Opa, prazer é nosso Um bom evento pra vocês aí E vamos que vamos É isso aí Show de bola Show de bola, galera É isso aí Então, galera, ó Se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil, ó Olha o fuscão dos meninos aqui, ó Galera da Street Custom Restauração Então, é isso aí, pessoal Acompanha os meninos aí E vamos que vamos Vocês estão no barzinho já? Cedo? E aí, Estevão Tudo bem? Grande amigo Tiagão Fusão É isso aí Esse é o cara, hein? É nóis Tamo junto também Mais uma vez Mais uma vez o Custom Show, né? Mais uma versão do Custom Show agora Isso aí Com o Range E a WKLU expondo aqui, né? Então... Pela primeira vez Aí é sucesso, né? Vai ser sucesso Eu falo, gente Olha, um ano atrás Esse povo aqui, ó Eles acolheu nós aqui Acolheu mesmo? Amém Eu falo que É muito gratificado Não tem preço Um carinho enorme, né, Wilson? Não, os caras é... Não tem nem palavra pra falar pra eles Os caras são nota 1.011, pronto A gratidão, na verdade A gratidão é nossa, né? A gratidão é nossa Porque graças a vocês A gente também Conseguiu ampliar O mundo do Range Levar ele pra outros estados Outros lugares Até hoje O banner tá lá ainda Nadal e o Kalil Eu vejo com o vídeo Eu fico impressionado Não, não Eu até falei pro Wilson Mas ele nem vai tirar mais Esse banner do fusão Ô, João Vem cá, João João E aí? Joãozinho Oi, Estevão Coisa boa ter vocês aí Qual é o tamanho da gratidão Que a gente tem por esse povo aqui? Cara, não tem tamanho, né? Porque essa relação Esse relacionamento Essa amizade que foi criada É muito bom, né, João? É, e é engraçado Porque essa conexão Foi muito natural, né, Estevão? É verdade Então, parece que a gente já se conhece Há muito mais tempo Do que a gente realmente É, nós nos conheci Naquele tempo do Fora Oeste Exatamente, exatamente É o Jesse James É, esse aí Esse era o xerife Billy the Kid? Billy the Kid E o Cid? O que você fazia? O Cid era aquele pistoleiro Mais cabuloso Não, ele era o louco Que chegava na cidade Você via as crianças chorando Correndo Mulherada fechando as janelas É, é É o mais cabuloso, né? Chegou, assustou, né? Chegou Me metendo um louco Na cidade Esse aqui, ó Tem um coração que não é dele, viu? É verdade Isso aqui, se ele falar Que você tá precisando de alguma coisa Ele te dá na hora É muita gente boa Já que vocês estão aqui, ó Vem cá, João Vem cá, Thiago Thiago é o dono da Apache O Estevão que me mandou as fotos, hein, Estevão Foi graças a vocês É verdade Olha só Olha só Olha só Depois a gente tem que tirar uma foto com ele com a camiseta do lado da Apache Para dar easy e ficar completo Olha só Essa parte foi inspirada na parte que vocês estavam fazendo Antes ela era azul, aí mudou para roxo, né? E aí, ó Show de bola, hein? Meu Deus 1959 Mas o Thiago vestia ela agora Rapaz Ele vai ali, ó Então vamos aí Ô Thiago, vê se o tamanho serve Não, mas aí Aí o Estevão é dito ele sem camisa, né? Pelo amor de Deus É Não, não Fique tranquilo que a gente vai fazer o Não dá para assombrar Não dá para assombrar Obrigado, velho Obrigado Então, galera, ó A gente já volta Como que é, Camilo? Como que é? O Camilo é igual o cuzão O presente é só nas câmeras Depois ele vai ter que pagar Depois ele vem aqui aí É É Ó Na verdade é um presente Para ele comprar outros aqui na loja Tem que comprar um boné Outro produto Aí Eu vi, Thiago Tem que ser a G ou dá? Vou no outro, Thiago Tá bom Vixe É ó Talvez Aí o homem já está de boa Está no estilo Tem que ser, ó Tem que ser, ó Olha o chapéu lá, ó Aí sim, hein? Vamos ver Agora você dá aquela voltinha Ó Ó Ó, hein? Chegou de líder Top E cadê o doutor Dieter? Customização, customização Vai dar o Calil, né? É isso aí, galera E o nosso querido doutor Dieter? O Dieter está chegando aí no meio da tarde Vem pra... Hoje ele tem show aqui Qual palco eles vão tocar o Bastardos? No palco de vocês lá no principal Ah, então nós estamos no camarote hoje, galera Vai sentar lá e só ficar... Vendo, né? Dona Luiza, Boiadeira e a Paixona Vai estar só assistindo o show de camarote É isso aí Show de bola Fusão Parabéns pelo espaço de vocês Obrigado Ficou sensacional Eu acho que a galera Consegue ter um... Um gostinho do Ranch Aqui... Com certeza, com certeza No Santa Catarina console show É isso que a gente quis criar Um espaço lá Trazer pra cá pra dentro do curso Trazer o Rancho pra cá A gente também gostaria de agradecer, né? O Rodrigo Rusma, a Mirella Pelo palco principal ali, ó Onde é que tem a inspiração do Rancho lá Ficou muito legal Daqui a pouco eu vou lá pertinho pra filmar Ficou fantástico, né, cara? Então, é isso aí A gente gostaria... Fusão, vou falar pra você O que mais me chamou a atenção aqui, ó É que aqui, galera, ó Os meninos conseguiram trazer Um pedacinho Do Balgatner Ranch Aqui... Com o Custom Show É isso aí, meu irmão Ficou sensacional Demais, demais, demais Sem dúvidas Só tenho que agradecer vocês, meu irmão Valeu, meu irmão Show de bola Cadê o Sala? Cadê o Sala? Vem aqui Vem aqui, meu irmão E aí? Só tenho que agradecer vocês aí, pessoal E, ó Vamos fazer uma perguntinha Como que faz pra chegar de líder na W Calil? Cara, na W Calil Aqui no Rancho Tem que fazer o quê? Se inscrever Se inscreve no canal Ativar o sininho E fazer aquele comentário Com certeza Pra fortalecer ainda mais Valeu, galera Valeu, galera Então é isso aí, pessoal Chega com a gente Entra aqui, ó Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição Se inscreve no canal do Rancho lá No Instagram Não ficar de fora de nada que acontece Que, ó Esse é um dos eventos que mais cresce aqui no Brasil E a W Calil Tem um grande prazer de estar participando de todos eles Chegando de líder É isso aí Valeu Tiagão, nós não pode usar essas mulher sozinha não, rapaz Que barbaridade, velho Olha só isso aí, galera Ó A W Calil agora chegou mais de líder do que nunca Olha isso aí Rapaz Estão de parabéns Ó, sabe o que nós é fuçada? Deixou com a Nóra, resolve Você é desenrolada Se quiser ao menos de pinta, desmonta Quando eu falo o negócio é quando você não tá dormindo Você trabalha mesmo, hein, parça? Tá trabalhando Ó, pra quem gostou de ver eu montar o automóvel, ó Não deu pra filmar esse Nós três montando Olha, vocês estão de parabéns mesmo É só soltar que a gente se desembota A famosinha não quer aparecer, ó É a famosinha da internet É a trabalheira É a patroa É assim, ó Pusíntio é Devanil, a mais brava do Brasil Uuuu Ela acaba com a nossa raça Acaba, né? Acaba Alguém tem que botar o povo na linha, né, Nil? Ué, se a gente não fazer assim elas não obedecem, filha Elas tem que obedecer, não é? Agora, sabe qual é o apelido? Nil Beto Carreira Só o chicote Estrala Só o chicote É, rapaziada Então as meninas estão de parabéns, né, Thiagão? É, ficou chique E rapaz, falar pro cê O espacinho da W Calil ficou bonito, hein, gente, ó Você filmou as mesinhas, ó As mesinhas As mesinhas Tem uma bagunça Tem uma baguncinha que sempre tem que ter Já ganhei, o Cid me deu, viu? O quê? As mesinhas com os banquinhos, né, viu? Você é danada, né? Ganhei, ó Opa, aqui em cima do Cid, ó Na essa mente dele, ó Você é danada, viu? Cuida a mente do cara É isso aí, galera, ó Espaço da W Calil Garage Esses picapes estão aqui Todas prontinhas Esperando vocês aqui No Santa Catarina Custom Show Então se liga na W Calil Oficina Raiz do Brasil E vem pra cá O quê? Volta aqui Olha lá Tá vendo? Eu não falo que essas meninas da trabalho, gente Vamos lá ver o que que elas estão aprontando Ó Os meninos da Proteus Super radiadores, ó Espacinho aqui da W Calil Show de bola Pode falar, pode falar Manda, manda Ó, ainda temos luzes pra enfeitada A gente esqueceu Então daqui a pouco nós voltamos Daqui a pouco nós voltamos Daqui a pouco nós voltamos É passear Pra você Agora nós melhorou o que tava bom Olha os designers aqui, ó Chama Rapaz É só chegar e comprar, gente Ó, galera, chega aqui, ó Pede uma camisetinha Qual você quer? Tem Capitão América Tem a Ford do Marco Tem... Cadê a Apache? Tem a Apache Tem o Ratão Tem o Rato Só chegar Chega e pede Boné Tem boné Tem óculos Então tem pra todos os gostos Tem todos os gostos Tem todos os babados Todo mundo Todos os babados estão aqui Você pode vir comprar um Se você só quiser observar um babado Você pode vir também Porque aqui tem vales A gente não cobra Mas Gil, mas vamos falar um outro negócio Qual? Se o pessoal não conseguir estar aqui no Custom Show A gente faz um envio, né? Isso mesmo, a gente envia Galera, manda uma mensagem no link aí, ó Que tá lá na descrição Fala, ó, eu quero uma camiseta Eu quero um boné Eu quero um óculos Eu mando pra onde você quiser Só não tô mandando internacional ainda Mas eu vou chegar lá Mas vai chegar lá Top Então, se liga na W Calil A Oficina Raiz do Brasil Ela nem deixou falar Fiquei pensando Toma de novo Se liga na W Calil A Oficina Raiz do Brasil E pra chegar de líder Se inscreve no nosso canal E deixa um like E ativa o sininho de notificação Que é muito importante Uhuuu Música E a dança A dança é a senhora Ficou bom? Ficou bom? Ficou assim Ficou bom? Ficou bom? Ficou boa Ficou bom? Líder chegando de volta No stand da WKLU Não pode deixar essas mulheres Gasta todo o dinheiro nosso Nós só tinha um sonho Conseguiu uma prateleira E uma parafusadeira A parafusadora nós já trouxe Aí os parafusos Precisa falar que é filha de Wilson ou não? Não, a bicha é triste Cadê a Luizinha Amanda? Olha as burgas não é fácil não Show de bola Feio até dancinha Feio dancinha, mas danço de novo Vai, agora você dança junto com ela Vai, é o 6-2 Vamos aqui Estamos emprasados Emprasando Aí chegou de líder Super líder Então vamos fechar aqui esse primeiro vídeo aqui Vamos Daqui a pouco a gente vai fazer maior Então se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil E para a galera chegar de líder com nós Chegar de líder eu sempre falo Não precisa ter dinheiro Posição social Simplesmente gostar e ter ferro de navio Então é isso aí Wilson Valeu Show de bola Então é isso aí galera Vocês ficaram um pouquinho aqui com o nosso stand hoje Parte de montagem Aqui na WKLU Se liga nela E vamos que vamos que ó As picapes estão todas bonitinhas já O Kalil já deu um super talento O Tiagão também já ajudou ele aqui ó Deixando as picapes lindas Então é isso aí pessoal Se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil Para chegar de líder já sabe Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho de notificação E vamos que vamos né Lucas Bora chegar de líder Primeiro dia hein Primeiro dia hein E a partir das 5 horas Nós vamos gravar aqui Para deixar a galera tudo antenada junto com nós Então é isso aí Vem gravar isso aqui agora Se liga na WKLU A Oficina Raiz do Brasil É isso aí pessoal Muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo E até daqui a pouco gente Valeu E até daqui a pouco gente